Olha aqui, essa aqui é uma foto de um grupo de pessoas em que ele tá, e eu também. Ó, ele é esse aqui, ó, tocando violão. Tá vendo? Tá vendo a mamãe do lado dele? Tô. Aí desse outro lado aqui, uma amiga da mamãe, que morreu no ano passado, e um monte de amigo. Ele toca violão? Arranhava. Tocava mal, mas na época eu falava que ele tocava bem. Aqui não dá pra ver direito. Mas ele é bonito? Ah, isso ele era mesmo, muito. E se ele não morreu, deve continuar sendo, né? Eu tenho umas outras fotos. Mentira, eu tenho mais uma, em que ele aparece melhor, mas eu não vou poder ficar procurando, minha querida, porque... Porque senão, põe aqui dentro, porque senão a gente vai chegar muito atrasado. Dá aqui pra mulher. Tá bom? Boa lá. Tem muito tempo que ele não manda nada. Por quê? Por quê? A minha filha, eu não sei, por quê? Porque ele deve ter casado, deve ter tido outros filhos, não é? Mas olha, eu te mostrei isso. É pra você, você vê que você tem um pai, sim. Eu sei quem ele é. Muitas crianças como você não conhecem os pais, mas isso não quer dizer que eles não existam. Posso te garantir que o teu existe. Eu não fiz você sozinha, né? E eu nunca vou conhecer ele? Não sei, minha filha. O mundo dá tanta volta, né? Sei lá. Quem sabe onde é que vocês se encontram, né? Eu não posso escrever pra ele pra dizer que eu quero conhecer ele. Filha, é... É que muitos anos se passaram, eu não sei onde ele mora, eu... Eu não sei como fazer pra encontrá-lo, entendeu? O que é? Gosta do nome? Gosta? Gosto. Tem um barulho da minha sala que se chama Miguel. É. E é um menino. Que menino? O que a vó falou. Ah, filha, sua vó não tá bem, né? A sua vó, ela... Ela não tem uns problemas, né? Com aquele... Aquele marido dela, aquele homem com quem ela casou e... Ela anda muito nervosa, né? Muito nervosa, falando umas coisas sem pé nem cabeça, falando bobagem. Você não conhece a sua vó? Não sabe como ela é? Um dia ela aparece, outro dia some, outro dia aparece de novo. Não dá pra gente confiar muito no que ela fala, né? E aí? Acredita na mamãe ou não? Acredito. Então vambora. Vambora que a mamãe tá muito atrasada. Vambora. Vambora. Vamos. Vamos voando? Vou voando. Um, dois, três. Sabe se o Cláudio tomou café hoje, Celeste? Não quis não, senhora. Ele saiu na carreira, bem naquela horinha que o senhor estava voltando do cemitério. Eu não consegui falar com ele. Sabe se ele recebeu algum telefonema? Se aconteceu alguma coisa logo pela manhã? Que eu saiba, não, senhora. Nem ele comentou nada comigo. E a Gracinha? Está na copa tomando café. Ah, pode ir. Com licença, dona Marta. Abre essa porta, Cláudio. Me deixa sair, por favor. Outra hora a gente conversa, tá? Outro dia, outro mês, outro ano. Mas agora não. Por que você não quer me ouvir? Você acha o quê? Depois de tudo que a gente viveu junto, você acha que eu não tenho uma explicação para te dar sobre o que aconteceu? Você vai falar o quê, Cláudio? Que eu não sabia o que fazer? Que estava com algum problema? Que também é inexperiente? Ai, Cláudio, por favor. Fala logo que descurtiu, que perdeu a graça, que era bom enquanto eu era proibido. Não é nada disso. Entende logo essa droga do celular que está me dando nos nervos esse barulho. Atende, Cláudio! Alô? Alô, Cláudio, meu filho, eu... Mãe, você faz um favor para mim? Você me esquece, faz de conta que eu morri, tá? Tá bom. Falei para você que você não precisa falar nada, não precisa explicar, mas você está insistindo. Tudo bem, fala. Vamos acabar logo com isso. É de vez que eu não consegui. Na verdade, eu não achei justo ir para a cama com você ontem. Porque antes eu... Eu acho que você tem que saber de uma coisa. A Gracinha está grávida. Está esperando um filho meu. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Seja o que for que você vai fazer na vida, faça com responsabilidade. Responsabilidade, Cláudio. Você devia saber que isso podia acontecer com a Joaninha, com a Mariazinha, comigo até mesmo sendo a minha primeira vez. Mas aconteceu com a Gracinha. E agora está feito. Tem mais volta. Tem. Interessa se... Se não foi por amor, se foi só por tesão. Importa. Está feito. E essa é a sua responsabilidade agora. Aceitar esse filho. Assumir essa gravidez. Criar. Cuidar dessa criança. Porque é assim que deve ser. Mas eu amo você. Vai embora, Cláudio. Por favor. Não faz assim. Deus escreve certo bolinhas tortas. Talvez tivesse que acontecer dessa forma mesmo. A gente só está pensando, falando na minha primeira vez, mas... A gente não está pensando no que podia ter acontecido. nos impedimentos. Nas nossas diferenças. Na sua mãe. Os problemas não iam diminuir pelo fato do eu ter ido para a cama com você. e se iam continuar, quem sabe até aumentar. Foi melhor assim, Cláudio. Sua mãe deve estar adiante, né? Depois disso tudo, eu estou... definitivamente fora do páreo. Não fala isso. Eu te adoro. É mais provável que a sua mãe prefira a filha da empregada do que a filha da cantineira. Vocês são todos da mesma casa, são íntimos, se conhecem há muito tempo. notice que, bro, chego escorriu o amigo de moça de... secess�� negras? e com o dinheiro da mudança. Não sei se, ela vai ficar conhecendo. Acho que não sei se... mas não sei se, ela vai som de tudo. Vem embora, Cláudio. Por favor. Não faz isso comigo. Eu amo você. Me perdoa. Eu amo você. Não é questão de perdoar, Cláudio. Eu não tenho que perdoar nada. Você não é meu. Se você foi pra cama com ela e me contou... É porque isso podia ter acontecido. Eu sofria. Mas eu acabei aceitando. Entendendo que a gente estava separado, que afinal de contas você é homem. Mas não me pede pra conviver com isso. Ele pede pra aceitar isso. Porque aí já é demais. Se você engravidou essa moça, Cláudio, você vai ter um filho teu. Eu tenho mais é que... sair desse triângulo. Vai embora. Cláudio. Cláudio. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Tem gente que está do mesmo lado que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior de endoidecer, gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Mais uma vez eu sei. Não estou me chamada, Dona Marta? Mandei, Orlando. Faço questão que você ouça o que eu estou dizendo a sua filha e a sua mulher. O que aconteceu? Você não contou para o seu pai, Gracinha? Não, Dona Marta. Eu não tenho certeza ainda. A certeza que ela se refere, Orlando, é se está grávida ou não do Cláudio, meu filho. Mas pelo que eu já soube, eu não tenho dúvida nenhuma. É verdade, filha? Pai, eu ainda não tenho certeza, eu já disse. Mas isso é fácil de resolver. Você fez algum exame? Fez. Fez exame de sangue? Sim, senhora. Fica pronto hoje, no fim do dia. Eu já disse à sua filha, Orlando, que eu não estou eximindo o meu filho da parcela de culpa que ele tem nessa história. Mas o fato é que a Gracinha facilitou. Permitiu. Somos adultos o bastante para saber que quando uma mulher não quer, certas coisas não acontecem. Eu conheço o filho que eu tenho. Ele não forçaria a filha de vocês a coisa alguma. Mas ninguém está dizendo isso, Dona Marta, pelo amor de Deus. Mas eu previni, eu alertei, eu aconselhei. Vocês não me deram ouvidos. Agora o problema já existe. Um problema grave, com consequências pesadas para todos nós. Mas pode ser que seja alarme falso, Dona Marta. Eu vou aguardar você me trazer esse exame. E se resta a você alguma esperança de não estar grávida, nós vamos aguardar. Mas eu quero esse exame na minha mão hoje, assim que ele chegar. E aí eu vou conversar com meu marido e vamos tomar as providências cabíveis. Perdão, Dona Marta, eu... Eu não sei o que dizer para a senhora. A senhora sempre foi tão boa para todos nós. É. Mas parece que essa bondade, essa generosidade, não foi bem aproveitada, Orlando. Infelizmente. E agora, Dona Marta? Como vai ser? Agora eu não sei. Eu sei como eu gostaria que fosse. Mas eu não vou dar mais conselhos. Qualquer decisão agora cabe à sua filha e a vocês. E se você, gracinha, optar por levar essa gravidez adiante, comece a educar essa criança, ensinando-a de que ela não tem avós paternos. Nasceu sem eles. Você entendeu? Eu espero só voltar a vê-los com esse exame na minha mão. Quem ela pensa que é para falar desse jeito? Se ela está achando que eu vou ficar ouvindo calada, ela está muito enganada. Ela é a patroa, Celeste. Você acha isso pouco? É por isso que tem o direito de humilhar as pessoas? Ela nunca nos humilhou. Pelo contrário. Sempre nos tratou com respeito, consideração, sempre deu tudo que a nossa filha quis. Para tratar a gente desse jeito agora, melhor que eu não tivesse dado nada. Não fala besteira, Celeste. Eu não vou abaixar a cabeça, não. E se a nossa filha estiver realmente grávida do Cláudio, eu não vou me humilhar, não. Eu não vou abaixar a cabeça, Orlando. Você não ouviu o que ela disse? Que é para esquecer que essa criança tem avós? Ela não vai querer saber, Celeste. Vai nos colocar no olho da rua. Isso sim. Não é bem assim, pai. Eu não queria ficar grávida. Não planejei isso. O que aconteceu? Se ela não quer entender, se ela não quer aceitar, o problema é dela. Meu filho não precisa de avós para nascer. Precisa de um pai. Eu conheço o Cláudio. Nunca queria abandonar o filho. Disse eu tenho certeza. mas ela vai ver. Ela vai ver quanto vamos custar essa família. Como assim não pode aceitar a pátria? Se a Alzira não tinha ter vindo procurá-la para pedir ajuda, auxílio, eu agradeço muito a sua generosidade, mas realmente não podemos aceitar. Eu preciso saber quem comprou a chacra. Isso não importa, padre. O que importa é que eu ajudei de coração e agora nem o senhor, nem a Alzira, nem aquelas crianças que dependem tanto do senhor vão precisar sair de lá. Eu gostaria muito que a senhorita me dissesse quem é o novo proprietário da chacra. Tudo o que fiz, padre. Tudo o que fiz foi por saber da seriedade do seu trabalho. Da necessidade dele para aquela comunidade. Não me custa nada. A senhorita é o proprietário da chacra, é verdade? É, padre. É verdade. Mas compreende. Eu atendi a um pedido da Alzira, mas não foi exclusivamente para agradar o senhor. Eu sempre tive o desejo de ter um espaço assim onde eu pudesse ajudar as pessoas mais carentes que não tiveram a mesma sorte que eu tive. Eu juro para o senhor, padre. Eu, inclusive, ajudo a muitas associações, creches, asilos. O senhor pode perguntar para a Helena e para a Lorena. Elas são testemunhas. Mas o que eu queria mesmo era ter um espaço que fosse meu, onde eu pudesse estar mais presente de ter uma participação mais ativa? Quem sabe Deus não colocou o senhor na minha vida neste momento exatamente para isso. Acredite, padre. Comprei essa chacra sem nenhuma outra intenção que não fosse essa. Mas ajudar o senhor a dar continuidade ao seu trabalho. A senhorita Tia Luzira não podia ter feito isso sem a minha participação. Há maneiras e maneiras de se ajudar as pessoas, senhorita Estela. Essa foi a maneira que eu encontrei. Por favor, padre, aceite. Se não por mim, pelas crianças, pelos idosos que tanto precisam da sua ajuda. Não me agrada nem um pouco ser enganado, senhorita Estela. Não briga com a Luzira. Ela fez o que achou certo. Se ela fosse consultar o senhor, certamente o senhor não concordaria. A Luzira mesma diz que o senhor é padre, mas é tem moço feito um molinho de pacata. Tia Luzira. Ah, Tia Luzira. Então, aceita a minha ajuda? Aceita a minha participação? Quem sabe a minha vida não ganhe um pouco mais de sentido, de rumo? Não foi Jesus quem disse faça por onde que eu te ajudarei? O meu medo é que a senhorita esteja esperando por uma recompensa que não virá. Eu sou padre, senhorita Estela. E tenho certeza absoluta da minha vocação e das minhas convicções. não me impeça de amar o senhor. Até porque isso é impossível. Mas esteja certo que eu não estou pedindo nada em troca. ou talvez esteja sim pedindo um pouco de conforto, equilíbrio em minha vida. Mas isso, padre, eu estou pedindo ao senhor, aquele lá de cima. Sabe que outro dia eu li uma frase que eu fiz questão de anotar para não esquecer? Para os erros, há o perdão. Para os fracassos, há uma nova chance. para os amores impossíveis. Até. Então, aceita a minha ajuda, a minha participação efetiva no seu trabalho social? Me diga no que consta essa sua participação efetiva. Ah, eu vou estar lá sempre que puder, ajudar no que for preciso, contribuir. Sou isso, senhorita Estela. sorriso. Só isso, padre, mais nada. Olha, eu posso jurar para o senhor... Jurar nada, né? Até parece que eu não tenho palavra. Eu dou a minha palavra. E então? Me aceita como sua colaboradora? Aceito. Ah, eu sabia. Eu sabia que o senhor não ia ser tão teimoso como a Alcira diz. Esteja certo que o senhor ganhou uma voluntária para as suas obras de caridade. Quer dizer, caridade não, porque o senhor não gosta dessa palavra. Para as suas obras de humanidade. Solidariedade. Amanhã mesmo eu começo a ajudar o senhor. Começo a arregaçar as mangas. Você está mesmo disposta a ser a bem-vinda? Claro que estou. E isso merece uma comemoração. Chão, chá, ou um delicioso chá para comemorarmos. Não, obrigado. Já, já. Fiquei demais. Daqui até a chacra é um bom pedaço de chão. Eu tenho que ir. Mas, padre... Não, nós falamos na igreja ou na chacra aqui no hotel, não. Me desculpe. Obrigado. Eu quero só beijar a mão do senhor. Não é necessário mesmo. Deus abençoe a senhorita. Boa noite. Eu abro a porta. Vai ser melhor a gente dar esse tempo até decidir o que vai fazer. Não dá para ficar brigando toda hora por qualquer coisa igual está acontecendo, Marina. Não vale a pena continuar assim. Eu não estou feliz. Olha para você. Você também não está feliz. que adianta levar essa relação desse jeito. Pô. Eu não quero que a nossa história se transforme em raiva, em, sabe, em mágoa. Quero que a gente se lembre, se for o caso, com saudade de tudo de bom que a gente viveu junto. Se a gente não conseguir salvar o nosso casamento, pelo menos a gente se salve. Eu e você. Tá. Tá. Tudo certo. Você vai fazer o quê? Vou pegar umas coisas e vou para a casa da minha mãe. Eu não desfiz a sua mala de Petrópolis. Ela está... Ela está lá no quarto e eu só pegar. Ela está lá no quarto. 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 Ela não desfizou. E as levas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Diz que não, mãe. Você sabe que sim. Não fica com raiva de mim, não, tá? Não tô com raiva, não. Eu vou ficar na casa da minha mãe, mas não vamos pensar que é uma separação definitiva. Vamos pensar que é uma tentativa de salvar a nossa relação. Tá bom? Fica muito tempo sem me ligar, não. Deixar essa notícia de você. Vai, D. Vai, 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 vai de uma vez, porque eu dei despedida. D. Eu amo você. Desse jeito torto. Meio maluco, mas... É amor. Eu amo você também. Desse meu jeito, Mariana. Isso também é amor. Amor. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Você não ganha de mim. Quer apostar quanto? Quanto você quiser. Olha, lá na minha escola. Peguei a minha escola. E mulher, então, mostra a minha escola. Vou te mostrar, Lucas, vai. As meninas são melhores. Vai, vamos lá, vamos lá. Vou voltar, hein? Ah, vou te contar. Vou ganhar de qualquer jeito. Dois, três, vai. Vamos lá. 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 O que aconteceu? O que aconteceu, Salete? O que aconteceu? A sirene da polícia. Calma, Salete que ela já vai embora, entendeu? Filho, filho, olha aqui. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Vem cá, Salete. Vamos lá. Vamos tomar um pouco de água. Bom, vamos a ver. Vem aqui o tio, tá bem? Não. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Isso. Olha pra mim. Vem. Vamos lá. Não quero que você fique assim. Não é bom pra você. Não. Não. que acontece com uma criança que tem medo? Ela não cresce. Você quer ficar sempre do mesmo tamanho? Não. Então, já pensou? Já pensou? Os anos vão passando, você vai ficando com o cabelo branco, a voz vai ficando diferente, o andar vai ficando mais difícil e a salete do mesmo tamanho que tem hoje. Já pensou isso, velho? É, isso, não pode, não pode ter medo. É o que acontece com uma criança, tem medo, entendeu? Quer dizer, tem que ter medo, medo das coisas certas. Por exemplo, tem que ter medo de atravessar a rua sem olhar, isso é o maior perigo, tem que olhar sempre para atravessar, entendeu? Tem que ter medo disso, tem que ter medo de entrar no mar aí e ir até o fundo, isso não pode, tem que respeitar o mar, tá? Aí tem que ter medo, quer dizer, a palavra não é nem medo, a palavra é ter cuidado, a verdade é ter cuidado, tá? É ter prudência, ter precaução, entendeu? Amigo, deixa eu te pagar aqui. Então eu quero ver você bonitinha, tá bom? Vou pagar aqui, que você... aí, valeu, obrigado, hein? E vamos lá agora levar os cocos para sua mãe, Lucas e o meu. Você acha que vai tomar dois, né? Pronto, 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 pronto. Olha aqui, os cocos, olha aí, pega aí, filho, pronto e vamos andar, né? Senão a gente enferruja aqui. Eu quero o numerante do Leblon. Numerante do Leblon? Pois então nós vamos pro numerante do Leblon. Depois eu quero comer, pai. Eu também. Ah, modus, hein? Modus, a senhora. Bom, vocês querem comer ou almoçar? Não é a mesma coisa? Não, senhor. Comer é comer, é comer qualquer coisa. Agora almoçar já, né? Almoçar. Onde é que você mora, Theo? Você sabe? Ah, onde eu moro é ali, olha lá. Calma. É, no oitavo andar. Vamos contar juntos, quer ver? De baixo pra cima, olha lá. Ali passa, não passa o restaurante, olha lá. Um, dois, três, quatro, oitavo andar, olha lá. É lá que eu moro.